Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, criado em outubro de 2001, é o órgão da Câmara dos Deputados encarregado do procedimento disciplinar dos parlamentares. Pode aplicar penalidades em caso de descumprimento das normas do chamado decoro parlamentar. É um colegiado composto por 21 deputados titulares e igual número de suplentes com mandatos fixos de dois anos. E nenhum deles pode ser substituído durante este período. Cabe ao Conselho, entre outras atribuições, zelar pela observância dos preceitos éticos, cuidando da preservação da dignidade parlamentar. Também é tarefa responder às consultas da mesa de comissões e de deputados sobre esses temas, de acordo com o Código de Ética e com o Regimento Interno da Casa. Eu sou William França e é sobre os desafios de conduzir o Conselho de Ética que eu converso agora com seu novo presidente, eleito para o BN de 2023 a 2025, deputado Leur Lomanto Júnior, que representa o Estado da Bahia pela União Brasil e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, William. É um prazer estar aqui participando desse programa do Palavra Aberta. Estamos à disposição. Muito bem. É um desafio diferente até na sua carreira ficar à frente de um Conselho que está num momento de expectativas aqui na casa? Sem sombra de dúvida. É uma missão, um novo desafio na minha carreira política. Eu sou grato ao líder do meu partido, União Brasil, deputado Elmar Nascimento, que indicou o meu nome para assumir esse desafio, como você disse, num momento extremamente conturbado da política brasileira. Gente que veio de uma eleição presidencial extremamente polarizada. E o que a gente tem observado aqui nos debates, tanto no plenário quanto nas comissões, são debates bastante quentes. Então, realmente, é um desafio estar na presidência do Conselho de Ética nesse momento. O senhor foi eleito agora no dia 19 de abril, recentemente, e quando da sua posse, o senhor falou que, eu vou repetir aqui, abre aspas, não vamos permitir que a Câmara dos Deputados seja um ringue de batalha, seja vale tudo, seja palco de debates e pronunciamentos, muitas vezes, levando a palavras de xingamento e palavras que não contribuam com o debate sadio. É esse o papel da sua presidência à frente do Conselho? Com certeza. É a gente priorizar e defender a boa imagem da Câmara dos Deputados. E o que a gente vem assistindo nesses últimos meses, nesse início de uma nova legislatura, com faltas de respeito, com debates fugindo o equilíbrio, a tranquilidade. A gente sabe que o parlamentar foi eleito aqui democraticamente para defender as suas ideias, defender as suas pautas, as suas bandeiras, mas tudo isso pautado na ética, no equilíbrio, na transparência e, principalmente, no respeito ao próximo. Então, como disse, a gente está à frente da presidência do Conselho para priorizar e defender a boa imagem da Câmara dos Deputados. E fatos como vem ocorrendo nesse início dessa legislatura, de xingamentos, de utilização de palavras de baixo calão, com certeza não serão tolerados no Conselho de Ética. Muito bem. Não dá para confundir isso com imunidade na fala, imunidade parlamentar, né? Não, foi o que eu disse. Você pode ser duro no debate, você pode defender com firmeza o seu ponto de vista, mas jamais ultrapassar o limite do respeito com o parlamento e com os colegas. Eu acho que é isso que o povo brasileiro espera do parlamento. Muito bem. Bom, o senhor aguarda que o presidente da Casa dê o sinal verde para começar a análise de processos. O número que eu levantei aqui, existem hoje 12 representações de partidos políticos contra parlamentares. Para explicar para o nosso telespectador, o partido político faz uma representação contra um parlamentar diretamente no Conselho de Ética, não é isso? É, ele protocola diretamente na mesa diretora da Câmara dos Deputados e depois a mesa diretora encaminha para o Conselho de Ética. Isso. E se for um deputado, pessoa, vamos dizer assim, pessoa física ou qualquer cidadão comum, também pode protocolar, mas só que o caminho é outro, né? Passa pela corrigidoria da Câmara dos Deputados. Isso. E nesse caso da corrigidoria, nós temos no momento 10 requerimentos assinados por deputados e 7 assinados por cidadãos comuns, vamos assim dizer, da sociedade civil. Então, pode ser que esse conjunto de ações acabe sendo analisado pelo Conselho de Ética, não é isso? Exatamente. Nós estamos aguardando esses processos chegarem ao Conselho de Ética para aí sim realizar as reuniões para deliberação desses projetos, designação de relator e ver se vai ter procedimento ou não, vai se iniciar um processo ou não. Isso. Bom, como a gente falou agora há pouco, isso depende de uma autorização do presidente da Câmara. Mas pelo que ele disse, eu vou repetir palavras dele aqui agora, quando da sua eleição, entre aspas, quero pedir a prudência de sempre na atuação de cada parlamentar. Daqui para frente teremos o fórum adequado instalado para tratar dos pontos fora da curva desta casa. Isso foi o que o presidente Artulira disse. É, o presidente com toda razão, ele tem a sua função também de zelar pela boa imagem da Câmara dos Deputados. E, obviamente, ele não está satisfeito com essa extrapolação dos limites que vêm ocorrendo por parte de alguns parlamentares. Então, a gente está aguardando e espera, a partir de hoje, e isso também é uma iniciativa que nós queremos tomar como presidente do Conselho de Ética e, como o Conselho de Ética como um todo, é de tentar, através do diálogo, do equilíbrio, conversar com os líderes partidários, tentar fazer um apelo aos próprios parlamentares para que há um debate, ao estar participando de um debate, ao fazer os seus pronunciamentos, ao defender aquilo que ele acredita que ele possa fazer dentro do equilíbrio, da serenidade, do respeito, da ética, que eu acho que é isso que a população brasileira espera e deseja de ver o seu representante aqui no Parlamento Brasileiro. A gente podia relembrar aqui quais são as possíveis punições para caso de um deputado ser, o Conselho de Ética chegar à conclusão de que ele precisa receber alguma pena. Quais são elas? São desde as sanções verbais e escritas, a penalidades como a perca de prerrogativas parlamentares ou até mesmo suspensão de mandato. Como, por exemplo, o salário, ele pode ter o salário de sucesso? É, como você não poder participar das comissões, não poder fazer uso do microfone, não poder discursar, até a suspensão do seu mandato, que pode durar até seis meses, até, dependendo dos casos da gravidade, a perca do mandato parlamentar. A sugestão da cassação, só que a cassação não é feita no Conselho de Ética. Não, todo o processo, o Conselho de Ética faz o seu julgamento, mas depois é referendado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, isso é bom e importante a gente lembrar que na legislatura passada, houve 37 desses processos e um deles resultou até na cassação de uma deputada, a deputada Flor de Lis, e além da suspensão de outro deputado por mandato. O mandato dele teve suspensão de seis meses, foi o caso do deputado Daniel Silveira, não é isso? Exatamente. Então, o Conselho de Ética não é um órgão simplesmente de figuração na casa, né? Não, ele atuou, tem atuado ao longo dos últimos anos, processos importantíssimos, já passaram pelo Conselho de Ética. Eu sempre procuro até de forma brincar. Olha, eu espero que não seja tão demandado, não que a gente não queira trabalhar e que não queira mostrar serviço, mas se o Conselho de Ética não for muito demandado, é sinal que as coisas estão fluindo bem na Câmara dos Deputados. Eu desejo sucesso, deputado Lomanto Júnior, à frente do Conselho de Ética, e agradeço a sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, William, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre as atividades do Conselho de Ética, estas sobre as quais conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. E, novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho